40 gerentes de frutas? Pois um professor holandês garante que criou uma árvore dessa. Agora, como é que ele fez isso? Você vai ver agora. Pêssego, damasco, nectarina, ameixa e cereja são algumas das frutas que a árvore das 40, como foi batizada, produz. Eu me sentia bem que você veria todas essas frutas diferentes. Tudo começou. O professor de arte da Universidade de Siriaquios, em Nova Iorque, resolveu comprar um ar falido que ia ser fechado por causa da falta de financiamento. Foi ali que ele começou com o projeto da árvore multifrutas, com 40 tipos diferentes de frutas. O professor usou a antiga técnica de enxerto por anos até chegar a esse resultado. Ele juntou um ramo com o bruto da árvore e os prendeu com uma fita adesiva até que eles cicatrizassem. Aí, foi só aguardar até que os novos ramos se desenvolvessem e ceder aqui. Mas para chegar a esse ponto, leva de oito a nove anos. É que o processo de enxerto só pode começar com uma árvore que tem há cerca de três anos. Ah, e um detalhe interessante. Todas as frutas... O professor, que era um admirador de Frankenstein, diz que a ideia surgiu como uma forma de preservação e divulga espécies de frutas. Dezesseis árvores como essa já foram plantadas em locais como museus, em várias regiões dos Estados Unidos. O professor, que também é artista, define a árvore dos 40 como uma obra. Para produzir frutas deliciosas, a nova espécie ganha flores em tons de rosa e roxo na primavera. Uma obra de arte em meio à selva. Eu sou a videira verdadeira, João 15, 1. E meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda. Parece que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não tiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Gisele Anchal. Seja bem-vindo ao nosso canal. E nesse canal eu vou tentar trazer sempre algo novo que Deus colocar no meu coração para trazer para vocês. Porque afinal de contas eu estou ligada nele e o que ele me deixa trazer eu trago. Tá ligado? Então tá. Gente, eu estava escutando de dentro de casa. A minha já tinha de cabelo. E aí eu fui obrigada a vir filmar aqui junto com ela. Ela estava chorando, gemendo. Tadinha, olha só o esforço que ela estava fazendo para dar fruto. Olha só o esforço. Gente, eu vim aqui dar apoio moral para ela. Tadinha dela. Eu vim dar apoio moral para ela. Olha, ela está dando tanto apoio que ela vai comer até uma fruta. Para ela ficar animada. E poder dar mais fruta. Gente, nós temos que dar apoio moral. Você não precisa sofrer assim. Galera, isso é verdade. Tá bom. Não. Não é verdade. A árvore não precisa de apoio moral da gente. É falta de educação falar com a boca cheia. Mas a árvore não precisa de apoio moral da gente para poder dar fruto. Eu nunca vi uma árvore precisando de você dizer para ela. Vai, árvore, tu consegue. Ela simplesmente dá fruto. Você até pode adubar a terra, regar e tal. Sabe? Ou confiar em Deus também que está cuidando da árvore, né? Que é acima de tudo. Mas nunca vi uma árvore precisando de força nossa ou gemendo para ter um fruto. Pessoal, o evangelho de Deus, o evangelho do reino. Obrigada, filha, depois. O evangelho do reino. Vou entrar no capricho. O evangelho do reino é assim. Quando você tem que dar o fruto do Espírito Santo. Quer dizer, você tem nada. Você está ligado em Cristo. Você está ligado na videira. Você está ligado no ramo. Você vai dar fruto. Sabe? Você não precisa fazer força para dar fruto. Esse negócio, tu tem que ler a Bíblia, tem que orar. Você ora e lê a Bíblia, porque o Espírito Santo toca no teu coração. Tu não tem que fazer. Tu faz. Porque simplesmente Deus toca no teu coração. Sabe? Assim como Deus tocou no meu coração de eu fazer esse vídeo e mandar para vocês. Tu está ligado na árvore. Tu vai dar fruto. Tu vai dar fruto como a árvore dá fruto. E tu está ligado aos teus irmãos em Cristo, que seriam os outros anos. Vocês viram aquela reportagem que eu fiz questão de mostrar para vocês? Uma árvore dando 40 espécies diferentes. 40. Gente, é muita coisa de uma árvore só. Mas a igreja é assim. A gente não dá fruto tudo igual, não. A gente não é igualzinho, não. Claro, os frutos do Espírito são um só. Mas para a gente dar fruto, a gente não precisa fazer força, não, tá? Basta a gente estar ligado um ao outro, sendo irmão em Cristo e estar ligado na videira, que é Cristo. Cristo nos chamou para ser uma família. Quando eu quero visitar a minha prima, eu chego simplesmente para ela e falo, estou indo? Estás em casa? Estou, beleza. Isso é família, tá? Família não é aquele negócio, é uma agenda de algum dia no ano você talvez faça uma visita. Ou só quando está doente, ou quando alguém morreu. Gente, isso não é família em Cristo. Família é você viver em comunhão. É você não fazer força para ter comunhão com o teu irmão. Você não precisa fazer força para ter comunhão. Eu tive que fazer força para ela nascer, mas eu não tive que fazer força para ela ter minha filha. Entendeu? Sabe? Tu não precisa fazer força para ter comunhão e nem para ter fruto. Se lança aos pés de Cristo, se lança nas mãos do Espírito Santo e deixa o amor de Deus fluir na tua vida. Que você vai ter comunhão com os teus irmãos e você vai dar fruto. Essa é a minha mensagem. Esse ano a gente possa dar o fruto do Espírito Santo com a direção dele. Não precisa fazer força, não. Sejam ligados aí. É o do meu amigo. Olha esse céu aí. Deus abençoe. Tchau. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Beleza? Tchau. 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 Tchau.